Assim que chegou, Lula, acompanhada do presidente René Preval, fez um sobrevoo pela cidade. O presidente brasileiro disse que precisava ver com os próprios olhos a situação do país, devastado por um terremoto no dia 12 de janeiro. Lula reiterou que o Brasil está disposto a fazer qualquer esforço para ajudar na reconstrução do Haiti e ressaltou que as ações do governo brasileiro estão subordinadas à orientação do governo haitiano. O presidente fez ainda um apelo aos credores internacionais do Haiti, para que perdoem a dívida do país, estimada em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Os dois presidentes participaram de uma cerimônia de assinatura de atos de cooperação. Um deles estabelece que o Brasil deixe de enviar alimentos ao Haiti e passe a comprar os alimentos produzidos por pequenos agricultores locais, para, dessa forma, ajudar a produção agrícola do país. Depois, Lula participou da cerimônia de formatura das tropas brasileiras. Atualmente, cerca de 1.600 militares estão no Haiti. As principais atividades desenvolvidas por eles são a segurança pública e a distribuição de alimentos. Antes de deixar o país, o presidente visitou os escombros de um hotel que desabou no terremoto. Do Haiti, o presidente veio para El Salvador, onde encerra uma viagem de seis dias pelo México e países da América Central. Aqui, ele se reúne com empresários brasileiros e salvadoreños e com o presidente Maurício Funes. Entre os temas da agenda, está o financiamento brasileiro para a renovação da frota de ônibus de El Salvador, além de cooperação no setor de biocombustíveis. E a gente vai precisar de um salão com o azul. para roadstrairie. para o Falcon Might Sakашiz. Para investir,